Eu vivi mil anos, posso viver outros mil, ou posso morrer amanhã. Mas eu não temo mais a morte, porque eu já a conheci. Eu renasci, e meus olhos se abriram para um mundo sagrado e para a promessa do que ainda está por vir. Não existe início. Não existe fim. Existe apenas a transformação.